Você sabe como escolher uma bomba d'água? Se você for contratado para fazer um sistema elétrico para reservatório e caixa d'água, como fazer? Bom, nesse vídeo vamos falar sobre isso! Seja bem-vindo ao mundo da elétrica, vamos lá pessoal! Os membros nos ajudam muito colaborando com temas de vídeos para o canal e estamos priorizando os pedidos deles, esse tema o Alexandre Pereira me mandou no nosso grupo do WhatsApp exclusivo para mim. Eu acho que seria muito válido fazer um vídeo sobre isso bem completo, a diferença das bombas, a questão de profundidade, eu acho que seria bem legal porque acaba saindo alguns serviços de bomba e é legal ter um lugar assim para tirar algumas dúvidas. Se você quer participar na escolha do vídeo, ter acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp e ter muitos outros benefícios, seja membro e ajude o canal, o link tá aqui na descrição! Você pode não saber, mas a bomba d'água é uma das principais máquinas na hora de levar a água de um lugar para o outro. Um dos principais usos dela é no abastecimento das caixas d'água das casas, prédios ou de outro local que tenha um reservatório. Ela pode ser usada na agricultura, nas indústrias, nas residências e em muitas outras aplicações. Porém, muita gente ainda tem dúvida e não sabe escolher uma bomba. É, Fessu, é difícil mesmo escolher essa bomba d'água aí, ó! Calma Zé, eu vou mostrar que dimensionar uma bomba é bem simples. Um fator muito importante para dimensionar uma bomba d'água é o tipo de bomba. Essa informação depende do local onde a bomba será usada e o que ela vai fazer. Existem muitos tipos de bomba d'água, mas elas basicamente são classificadas em bombas submersas e bombas de superfície. As bombas d'água submersas são divididas em dois grupos, as submersíveis e as submersas de fato. As submersíveis atuam por um certo tempo dentro da água, mas devem ser retiradas e secadas. Elas são muito utilizadas para drenar a água nas inundações. Já as submersas são projetadas para trabalharem o tempo todo dentro da água. São usadas por exemplo em aquários e poços artesianos. As bombas de superfície têm como tipo de bombas centrífugas, periféricas, injetoras e as autoaspirantes. A bomba centrífuga dá uma grande vazão de água, porém a sua pressão é baixa. É usadas em sistemas de irrigação, no bombeamento de líquidos do saneamento básico, em indústrias, em residências e na transferência de água para reservatórios. A bomba periférica, ao contrário da centrífuga, tem baixa vazão de água, mas em compensação tem uma grande pressão. É indicada para transferir água limpa sem nenhum detrito de reservatórios ou cisternas para o abastecimento de indústrias, residências e alguns sistemas de irrigação. A bomba injetora tem uma vazão baixa e uma grande pressão. É necessário que além da tubulação de sucção, um tubo injetor seja instalado no sistema dessa bomba. Pelo seu alto valor de sucção, pode atingir uma profundidade de até 40 metros e sua manutenção pode ser até mais difícil do que a das bombas submersas. E por último, a bomba autoaspirante que tem boa vazão e pressão aproveitável. Por causa do seu sistema a vácuo, ela retira automaticamente todo o ar do corpo da bomba, beneficiando a vida útil e eficiência da bomba. É usada em poços e lagoas, garantindo que a água não volte para o lugar de sucção. Essas são apenas alguns tipos de bombas, mas existem algumas outras como por exemplo a motobomba, que é uma bomba que eu tenho aqui no mundo elétrico. Só essa informação já vale o seu gostei, aproveite para se inscrever no nosso canal também e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Basicamente precisamos de duas informações para poder dimensionar uma bomba d'água, que é a altura manométrica total e a vazão desejada. Eu até estava entendendo isso aí, mas já começou o senhor com esses parabriais difíceis. Altura Mano-quê? Altura Manométrica. Mas não se preocupe com esses termos, é, eu vou explicar tudo. A altura manométrica é basicamente a pressão da bomba d'água, e a vazão é a quantidade de água que é bombeada em um determinado tempo. Para calcular a vazão para uma caixa d'água, você precisa do tamanho da caixa e do tempo que você quer que ela encha. No nosso exemplo, precisamos encher uma caixa d'água de 2.000 litros em meia hora. Usando a fórmula vazão igual a volume dividido por tempo, chegamos à conclusão que a vazão necessária é 4.000 litros horas ou 4 metros cúbicos por hora. Já para calcular a altura manométrica total, precisamos da altura de sucção, altura de recalque e da perda de carga. A altura de sucção é a diferença entre a superfície da água e a bomba, no nosso caso 6 metros. A altura de recalque é a diferença entre a bomba e o ponto mais alto da instalação, no nosso caso a caixa d'água está a 10 metros da bomba. A perda de carga é a turbulência que acontece com a água quando ela percorre a tubulação. Para conseguir o valor da perda de carga, precisamos multiplicar o comprimento total da tubulação pelo fator de perda de carga. Alguns fabricantes de bomba d'água disponibilizam um catálogo com tabelas contendo esses fatores. O comprimento da nossa tubulação de PVC é de 25 metros e o fator de perda de carga será 4,8% como mostrado na tabela. Fazendo o cálculo, a nossa perda de carga é de 1,2 metros de coluna d'água. Para calcular a pressão da bomba, vamos somar a altura de sucção, a altura de recalque, a perda de carga e mais 5% do valor final. O valor da pressão da bomba no nosso exemplo é de aproximadamente 18 mca. Com a vazão de 4 metros cúbicos hora e a pressão de 18 mca, é só consultar a tabela de bombas do seu fornecedor e adquirir a bomba corretamente dimensionada para o local da sua instalação. Caso você não ache a vazão calculada, selecione a mais próxima dela, sempre para mais. Tenha certeza também que a sua tubulação irá suportar essa vazão. Rafa, essa conta aí, se fizer na calculadora, mó facinho! Falei que era fácil Zé? Que bom que você entendeu! Mas e você que está assistindo, conseguiu entender? Deixe aqui nos comentários, falando se está tudo certo ou se ainda ficou alguma dúvida! Aqui do lado eu vou deixar dois vídeos sobre comandos das bombas d'água para vocês! Se quiser ajudar o canal, ter preferência na sugestão de um tema e participar de um grupo exclusivo, clique no link da descrição para se tornar um membro do mundo da elétrica. Bom, então é isso pessoal, nos vemos no nosso próximo vídeo!